Estamos aqui para levar nossa mensagem aos desportistas do município de Solonópolis, município vizinho. Nós vamos estar a partir do dia 18 de março, realizando uma Copa, uma Copa lá no Instituto São José, futebol de campo. E faremos uma homenagem ao nosso amigo Alexandre de Freitas, que é um desportista daquele distrito, e também torcedor da nossa equipe do 3 das 11. E aí nós nos reunimos, eu juntamente com Sebastião Rodrigues, lá do São José, e vamos fazer essa Copa realmente para homenagear o nosso amigo Alexandre. A realização aí com 16 equipes, no próximo dia 10 vamos estar fazendo a reunião para definir alguns detalhes e a abertura prevista para o dia 18 de março. Com certeza vamos fazer uma grande festa, até porque aquele distrito realmente merece isso. E já estamos trabalhando realmente na organização dessa Copa, e se Deus quiser, dia 18 será a abertura, o jogo inicial, lá no Distrito São José. E aqui a gente convida os cintos daquela região, os municípios vizinhos, que a gente vai ter a participação realmente de equipes de outros municípios. E faremos com certeza, eu juntamente com Sebastião, uma grande festa do esporte lá no Distrito São José. E a gente vai ter a participação realmente de equipes 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 de equipes.